Oi, eu sou a Minnie e esse é o meu diário. Todo mundo na vida tem um sonho. Vivi quer ser uma modelo de sucesso. Ela é a garota mais bonita do orfanato Raio de Luz. Mas eu tenho uma dúvida. Será que o sonho se torna realidade? Vem aí, Chiquititas. Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.